Bianca Pérez, ASMA Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns amiga, ah você é maravilhosa A cada ano que passa eu te acho ainda mais bonita, sabia? Sério amiga, olha essa pele, pelo amor de Deus Isso que você está limpinha, sem nenhuma make Incrível, você é muito gata Olha só Estou tão feliz amiga, de passar mais um ano do seu lado Sério, só tenho que agradecer Bom, enfim, vamos ao que interessa Que horas vai começar a festa? Sete? Tá Então a gente ainda tem tempo pra te maquiar, pra te deixar prontinha Já escolheu o vestido? Ah, eu quero ver? Sim Tá, depois a gente vê então Eu trouxe meu necessário E eu vou te maquiar então Daquele jeito que a gente combinou, né? Com aquelas cores e tal Sim, eu já separei tudo que eu vou precisar Amiga, sério Você vai estar atrapalhada no brilho hoje Tipo assim, causando Até porque é o seu dia Né? Claro, você tem que ser o destaque dessa noite Tô aqui pra isso Olha só Eu trouxe minha necessário E eu vou começar, amiga Com o começo Aquela Eu vou aplicar o primer, tá? Que é pra deixar a sua pele preparada pra maquiagem Sim É um sprayzinho Então é bem tranquilo Aí a sua pele já fica preparadinha E a gente começa com a base Pele Ai, tô tão ansiosa pra ver o resultado Eu sei, eu sei Amiga Querida, a sorte é sua, né? Claro Por ter uma amiga maquiadora Hoje Óbvio Ó, eu vou pegar o primer Esse aqui, amiga Lembra que eu te mostrei da Dylos? Ele é maravilhoso Maravilhoso Sim, ele tipo Deixa a sua pele já Fresquinha Toda preparada É Ai, tipo Menos agressivo pra pele, né? Do que a gente, tipo Direto com a base É, tipo Eu não faço mais assim Sempre tem que ter, tipo Primer É muito bom Amiga Você chamou a Jéssica? Ah, tá É porque eu achei que eu tinha dado uma bola fora Então Talvez eu tenha comentado Que eu tinha um aniversário seu pra vir, sabe? Aí eu fiquei em dúvida Ai, amiga Eu sou meio Meio lerda Mas que bom que você chamou Amiga Olha Eu vou Então Dá uma espirradinha aqui, tá? É um spray Então fica tranquila Que tipo Vai ser super de boa Só fecha o olho Pra não espirrar no olho Isso Aí Acho que eu vou pôr mais aqui também E aqui Tá ótimo Ai meu Deus Sério Isso Aí, ó Vamos dar uma Secadinha Isso 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 Aí, amiga Acho que já deu uma secadinha, né? Ele evapora muito fácil Tipo Na pele, sabe? Perfeito Perfeito Agora vamos pra base Eu tenho uma base Eu tenho uma base Quer ver? Peraí Ela é maravilhosa Sério Da Vult Ah, você sabe, né? Eu só uso ela, amiga Ó Essa daqui, tá vendo? É uma base mate Tipo assim Ela é tão perfeita Que tipo Ela fica muito mate na pele Tipo Nem precisa Tipo Passar pó Às vezes Mas hoje você vai passar, tá? Porque eu quero que você fique perfeita Então Eu quero que você fique com a pele 100% ali Coberta Tá bom? Ai, então Essa daqui é a base Eu já tenho o seu tom certinho Sim Ó Ela é maravilhosa O acabamento dela é tipo Perfeito Já tá até acabando Por falar nisso Aí, amiga Eu vou aplicar Mas tipo Vou dar a batidinha Com a esponjinha, tá? Porque eu acho que fica melhor Tipo Mais natural Sabe? Do que ficar Tipo Passando com o dedo Ou com o pincel Aí fica tipo Só dando umas batidinhas Até porque Sua pele já é perfeita, né? Pelo amor de Deus É só pra dar um real 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 Então tá Ó Eu vou colocar aqui Um pouquinho No meu dedo Vou aplicar aqui Ai Ai Amiga Ó Agora olha pra mim Tá? Isso Então eu vou dar lives Batidinhas Tá bom? Eu já coloquei a base aqui Tá? Tá Eu vou espalhando assim Testa Aí aqui embaixo Tá vendo Dos olhos Nessa região Da olheira As bochechas Aí o queijo Nariz E aqui? E aqui acho que Acho que as laterais Que eu vou descendo Aqui Ó Ai Mica tá ótima Maravilhosa Totalmente Coberta Mas Eu vou colocar Um pózinho Aí eu vou Pra tipo Dar Um acabamento E tipo assim Segurar a maquiagem E o pão É que tipo assim O pó Ele não deixa Sua pele Ficar oleosa Né? Porque tipo Provavelmente Vai dançar pra caramba Vai suar E tal Aí eu trouxe Um pó maravilhoso Ai Mica Você já até sabe É os mesmos De sempre Aqui Mica Dá volt Também Pra variar Né? Ai Tá vendo Aí eu já peguei Tipo A sua cor Certinha Já Já Você vai ficar Gata 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 Você vai Arraçar 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 Na boa Os caras Vão te querer Tipo assim Fazer Vila Cara Certeza Certeza Olha Pelo menos Na make Eu vou garantir Você Claro Oxi Amiga São pra isso O pó Eu vou aplicar Tipo Com pincel Sabe Porque eu não gosto Dessa esponjinha Deles Ai não Não curto Ai Pera ai Eu vou aplicar Esse daqui Que que você acha Tá vendo Ele é bem grandão Assim ó É Ele é maravilhoso Ai eu vou colocando Tipo Espalhando mesmo É Melhor Amiga Então Eu vou pegar Aqui um pouquinho Tá Olha aqui Pra mim Isso Assim LŒ T Pointe Triel T کو Quído T T T T T T Cara, perfeito, perfeito Ai, amiga, tá perfeita Sua pele perfeita Agora eu vou terminar a sua pele Então eu vou, tipo, passar um blushzinho, tá? Mas eu não gosto de coisas muito fortes Acho que você também não Então vai ser só uma batidinha de leve Tipo, já tem aqui um blush mais suave, sabe? Inclusive, tipo, o pincel é maravilhoso também É esse aqui, ó Ele é chanfradinho assim, sabe? Vai ficar top, 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 top E o blush, tipo, é rosinha, sabe? Bem suave Eu não gosto de nada muito, tia Apesar de hoje você vai brilhar Vai brilhar, brilhar, brilhar Mas assim, vamos Sem exageros pra você não parecer O conto de trácula Ó, amiga Esse daqui é o blushzinho Olha que legal Ele tem um tom rosinha Tá vendo? Rosadinho Aí eu vou passar, tipo, o Pantilives 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 Amiga, olha Então eu vou pedir pra você Dá um sorriso Isso Que aí ele realça A maçã do rosto Vamos lá Olha aqui pra mim Isso, faz assim Isso Ótimo Perfeito Perfeito Amiga Então olha só Sua pele já tá pronta Sim Ai, eu sei Cara, você tá muito gato De verdade Tipo, total cobertura Perfeito Aí, amiga Tipo, agora eu vou pros olhos E depois só fica a boca Tipo, vai ser rápida Os olhos eu costumo demorar um pouquinho mais Mas eu vou tentar ser rápida Eu escolhi Essa paleta pra você Da Ruby Rose Pinacolada Amiga Amiga Agora eu tô pensando aqui Quantos anos você tá fazendo mesmo? Ah Eu sabia Já tá ficando velhinha Velhinha Ó, amiga Eu escolhi Esse daqui Bencham Esse douradão Aqui, tá vendo? Ai, eu acho que eu vou misturar Com esse ferrugem aqui Esses dois Isso Sabe por quê? Pra dar um brilhão Sabe? Porque eu acho que vai combinar Com o seu vestido Eu já tinha reservado Aí, amiga Eu vou pegar aqui o pincel Pra gente espalhar Sabe? Tá vendo? Assim, ele é ótimo pra esfumar Ó Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha que Quer dizer Olha não Fecha os olhos Isso Agora desse lado Muito bem Vou passar agora Vou misturar os tons, tá? Fecha Isso Eu acho que eu vou fazer Tipo, degredecinho Sabe? Isso Uau Meu Deus Que gata Ai, amiga Na real Tu já tá, tipo, perfeito Mas A gente vai te deixar Ainda mais Amiga É o seguinte Eu vou fazer um delineado Sabe? Tipo, gatinho Bem puxando assim Nossa, vai dar um tchã Sério Fecha os olhos Porque agora Eu não posso errar Pelo amor de Deus Eu tenho que me concentrar Tá bom? Eu gosto de fazer Traço fino Sabe? Ó Então fecha o olho Isso Isso Vamos lá Vou fazer então De uma vez, tá? Isso Olha só De primeira Agora aqui Caramba, gata Deixa eu só corrigir Aqui na ladeira Óbito E aqui Ai, que gata Maravilhosa Amiga Seguinte Se alguém te perguntar Quem fez sua make Me divulga Pelo amor de Deus Divulga meu Arroba Arroba BiancaPerez92 Amiga Seguinte Vamos finalizar Esse olho Pelo amor de Deus Amiga Tô indo super rápido Né? É pra não te atrasar Ó Esse daqui é o rímel Que eu te falei Lembra? Da Tracta Tracta Ele é perfeito 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 Sério Amiga Nem precisa de cílios postiço Você vai ver Vou te provar Sério É perfeito Ele tem tipo Volumes Intensos Sabe? Tipo Ele tem o efeito De cílios postiço Real De verdade Amiga Ó Agora pode olhar reto Pra mim Isso Isso Olha pra mim Ok Agora aqui Não pense que eu vou passar só uma camada não Continua nessa posição Isso Ai meu Deus Arrasando Na real Tá muito, muito top Amiga Acho que eu vou passar um pouquinho de iluminador Sabe? Aqui nas suas bochechas Pra realçar Na pontinha do nariz E no queijo Ai eu gosto Miga Você precisa de brilho hoje Pelo amor de Deus Essa paleta aqui é perfeita 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 Você vai ver Vai dar um tchan Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gata Ó Eu vou colocar logo mais escurão Acho que esse aqui É um douradinho Sabe? Vai dar um tchan Ó Esse pincel aqui é maravilhoso Vamos lá Olha pra mim Isso Isso Olha aqui gata Isso Agora aqui Caraca Perfeita Olha aí Grita aí Perfeita Perfeita Miga Vamos finalizar então Com batom e gloss Olha Eu acho que como a gente Já deu um putadinho Nos seus olhos Sei lá Eu pensei Tipo Num batom mais nude E aí o gloss Um pouquinho mais tchan Tá? Então Eu escolhi esse Esse batom aqui Tá? Ele é nude É um tom tipo Amarronzadinho Quer ver? Vou te mostrar Você vai amar É muito bonito Muito bonito Olha só Tá vendo? Ele é meio marronzinho Assim ó Vai ficar maravilhoso Você pensa que eu tenho Mal gosto Querida Pelo amor de Deus Eu deixo você Maravilhosa Olha aqui pra mim Isso Pode fazer assim Ai Ai gata Isso mesmo Ai meu Deus Que arraso Cara maravilhosa Agora é só fechar Com gloss Ai meu Deus Olha o gloss Miga Tá vendo? Ele é assim Tipo Vai super combinar Com batom Só que ele é bem Brilhoso Tipo Tá um tchanzinho Você vai arrasar E eu vou tá assistindo De camarote 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 Amiga Tu tá ficando velha Mas tá dando Até um caldo Ainda Viu Sério Tu é linda Né Minhas amigas São selecionadas Vamos lá Gata Isso Ai Meu Deus Meu Deus Tipo Tipo assim Pelo amor de Deus Tira uma foto Senhor Tira uma foto Miga E marca eu Por favor No seu insta Tá bom Cara Que perfeição Na real Você quer um espelho? Pera 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 Vou pegar Miga Na boa Você tem que olhar No espelho Sério Tá muito gata Muito gata Olha amiga Tá vendo? Ficou perfeito Aqui ó É Tá vendo? Eu realsei seus olhos Isso Tá vendo? Aqui ó Tá vendo aqui? Eu realsei seus olhos Fiz um delineado Gatinho Isso Ai aqui a boca Ai aqui o iluminador Tá vendo? O chug deu Ai eu também amei Miga Sério Ai não é porque fui eu não Mas tipo Ai Ficou perfeito Vai Eu amei Linda Você tá linda Ai amiga Então Novamente meus parabéns Te amo muito Arrasa Que eu te encontro mais tarde Vou me arrumar E já te vejo na festa Beijo amiga Tchau Tchau Beijo Tchau 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 Tchau